... Oé,langa-chata,JJ, DISínica, pôr você ter Tua capu, sun lamar é o letr Tchau, tchau, tchau Oá, 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 a brachaça, brinda, brinda, brinda E aí, vai ver se eu ia no ar do meu tempo Va pum, va pum Oá, a cancháça, de dança de sim, pra mim você treta de dança Tama é um leitão, cansado de festa e verres amor A primeira solidão você treta de dança Tama é um leitão, cansado de festa e verres amor A primeira solidão você treta de dança Mag le quimplica Mandela, Mandela 24 por 48 é sua ritma